11 horas e 15 minutos, a gente falou de uma motocicleta apreendida, a polícia também conseguiu recuperar um veículo, um Fiat Palio, também de São João Batista. A polícia tem trabalhado bastante no município batistense. Na última semana, por volta das 21 horas, policiais militares foram informados que havia um veículo abandonado na Avenida Areião, precisamente em uma trilha utilizada para o cultivo de eucalipto na cidade de Canelinha. Diante das informações, os policiais se deslocaram ao local para averiguar a denúncia e localizaram o veículo sendo um Fiat Palio com placas de São João Batista. Ao examinarem a placa, os militares constataram que o mesmo apresentava registro de furto e roubo. O veículo foi removido do local e entrega à delegacia para a investigação.